Olá, bom dia, bom domingo, né? Domingo é o dia de se reunir com a família, almoçar com a família, jogar um pouco de conversa fora, né? Às vezes brigar um pouco com a sogra, né? Apesar que eu não brigo com a minha sogra, que ela é maravilhosa, não dá pra brigar com ela. Mas é o dia da família, é o dia de Deus, né? É o primeiro dia da semana. No Islã, todos os países árabes, o primeiro dia da semana é a sexta-feira. Para os judeus é o sábado, né? E pra nós, que somos de uma cultura católica, é exatamente no domingo. O budismo, o hinduísmo, não tem esse tipo de coisa. Todo dia é dia de Buda, é dia da família, é dia de todo mundo, né? Mas eu estou escrevendo um livro que diz... Eu estou transmitindo nesse livro o conhecimento e a responsabilidade de um iniciado. O meu mentor, Inho Tepe, ele uma vez falou pra mim que o iniciado, ele traz dentro de si todas as dores do mundo. Por quê? Porque ele é escolhido. Na verdade, o iniciado, aquele que quer se iniciar, ele não escolhe. Exatamente, as forças cósmicas, a espiritualidade maior, é quem escolhe essa pessoa. A obrigação do mestre iniciado é transmitir para os discípulos todos os seus conhecimentos. Mas, gente, é a minoria de mestres que transmite os conhecimentos totais para os seus discípulos. A coisa é assim, eu dou o básico, o restante você vai e faz. Eu não faço isso, porque eu estou transmitindo para os meus grupos de prática e estudos budistas, tudo aquilo que eu aprendi no budismo, no Japão, no Brasil, e vários segmentos budistas e hinduístas por onde eu passei. Então, esse pecado eu não levo. Da cabala egípcia, eu dei quatro cursos, e parece que agora surgiu uma pessoa, nesse último grupo de São Paulo, que parece que tem uma pessoa que está se despontando. Eu terei uma avaliação no dia 1º de setembro e convidar essa pessoa para fazer parte de um curso mais profundo. Aí é um trabalho de mestre e discípulo, como o meu mestre, Anwar Sirrich Alkaren, ele fez comigo. E eu vou assumir a responsabilidade de formar essa pessoa, prepará-lo para ser um mago, para continuar atendendo todos vocês com bastante lealdade, dignidade e honestidade, como eu faço com todos que me procuram. Vejam bem, quando se inicia, é porque já está pronto. Quando o louvado se iluminou, o príncipe Siddhartha se transformou no louvado Buda, o primeiro sermão dele foi no Parque dos Bambus, que fica em Benares. Lugar maravilhoso. Gente, o que tem de pavão branco nesse local é assim uma quantidade imensa. E os pavões você está ali meditando, está rezando os mantras, e eles vêm e abrem aquele rabo em cima de você. É uma delícia aquilo. E um cheiro de canela no ar que é impressionante. Então, o primeiro sermão do louvado foi em Benares. Quando ele terminou o sermão dele, que é idêntico ao sermão da montanha de Jesus, o primeiro discípulo que ele convidou para fazer parte foi Rataputa, que era um encantador de serpentes. Rataputa não chegou até o fim da vida do louvado na terra, porque ele partiu antes. Depois ele chamou Ananda. E o louvado fazia a mesma coisa que Jesus fez. Vem, vem comigo, que eu vou te mostrar um mundo diferente. E Jesus fez isso. Jesus falou para Lucas, larga esse pote de moedas, que isso é coisa da terra. Vem comigo, que eu vou te dar um pote de ouro na mansão do meu pai. E ele fez isso com Simão Pedro. Ele fez isso com Mateus. Ele fez isso com Judas Iscariote. Então, vejam bem. Os discípulos é que são escolhidos pelo mestre. Como eu estou escolhendo os meus. Não que eu seja um grande mestre, mas eu sei um pouco mais do que as outras pessoas está dando certo. Eu estou conseguindo cumprir minha missão. A missão que Deus me deu, porque eu, quando me for, eu não quero retornar no planeta Terra, em hipótese alguma. Eu quero ficar trabalhando na espiritualidade, ao lado das grandes entidades, os grandes avatars, os bodhisvatsa. E se eu tiver mérito, ao lado de Buda, Jesus, Maria, se possível a parecida, Francisco, Antônio, ficar com eles trabalhando na espiritualidade. Ou retornar aqui com uma missão, como foi a missão de Francisco de Assis, João XXIII, João Paulo II, Chico Xavier ou Papa Francisco. Olha que coisa linda. Então, para isso, para atingir esse nível e me transformar num ser humano imortal, na espiritualidade, não na matéria, eu tenho que evoluir e eu tenho que transmitir para todo mundo os meus conhecimentos. É uma pena que a maioria das pessoas que vão para o Budismo não continuam porque acham difícil. Eu sei que é difícil, mas a própria vida é difícil. A gestação é difícil, o nascimento é difícil, a vida é difícil, a morte é difícil. Mas nós temos a obrigação de transformar isso em algo do paraíso e nos aproximarmos de Deus, de Jesus, de Buda, de Maria, Chico Xavier, não é? E quando eu inicio minhas práticas budistas com os meus grupos de Budismo, que é em São Paulo, Campinas e Sorocaba, eu entrego totalmente os meus conhecimentos às pessoas. Só que a maioria das pessoas não consegue entender e acha que é tudo muito difícil. E não é difícil. Difícil é viver. Difícil é conviver com o ser humano, porque com os Deus, os Espíritos elevados, é muito fácil. Pode acreditar. E você pode falar comigo pelo meu WhatsApp 99941084 31053316. E eu vou continuar ainda com a promoção de 50% de descontos na consulta para ajudar esse pessoal aí que está desempregado, né? E também para o pessoal que está acompanhando o Budismo, eu vou fornecer breve um mantra pessoal e secreto. É um mantra que vai abrir todas as portas. Eu estarei com o curso de Budismo e atendendo em Campinas e em Dayatuba no dia 11 de agosto. No dia 18 de agosto, eu vou fazer um ritual de iniciação no Budismo. É para que a pessoa atinja um nível elevado mental. Chama-se o toque miraculoso. A mão que estará lá é minha, mas a energia não é minha, que a minha energia é humana e como humana ela também é falha. Mas provavelmente vocês serão tocados por um Buda verdadeiro. Então será às 14 horas em ponto e às 14 horas eu vou mandar fechar a porta do templo e ninguém mais poderá entrar. Por quê? Eu e meu pessoal estaremos concentrados e nenhuma movimentação deverá ocorrer. Então veja bem, o valor do ingresso são 3 quilos de alimento não perecível. E o pessoal já dos cursos de Budismo devem chegar às 13 horas. Vocês podem chegar às 13h30. É na rua Estado de Israel 76 no templo Shintoísta do Brasil. E também para quem consulta comigo eu estarei fornecendo o número cabalístico de boa sorte várias pessoas já ganhou na quina inclusive. Pena que eu não posso jogar porque um budista não joga em loterias não participa de jogo. E em Sorocaba eu estarei dia 25 de agosto atendendo inclusive concurso de budismo. E eu tenho dois profissionais excelentes da Barra de Axis que é o José Carlos que está tendo um sucesso incrível com a Barra de Axis a Cláudia Zimmerer e na Cinesiologia Marisa e Simone em São Paulo Campinas em Dayatuba e Sorocaba. E o quiroprático ao mestre Alberto com a sua massagem dolorida dói sim mas é maravilhosa. E vocês aí de Campinas e região deixa eu falar do meu amigo Giancarlo é um italiano que tem uma mão para cozinhar gente é um absurdo que aquele homem cozinha melhor que eu que sou filho de italiano ele entrega para vocês aí na região refeições prontas e saudáveis sem aditivos sem conservante e um congelamento perfeito você vai comer aquilo com todas as proteínas vitaminas tudo e além disso é deliciosamente natural você pode estar ligando para o Giancarlo pode ligar agora inclusive no 19 3201 6938 e você pode ver o cardápio no www.marie tá é marie com dois r's ponto co não tem o m tá legal vai lá olha comida do Gian é uma delícia não tá bom então vamos dar uma voltinha no Egito que eu falei muito e estou com sede vamos lá a magia do Egito muito além das pirâmides com Gilberto Bacaro 18 dias de pura magia e encantamento saída 5 de julho de 2019 visitando as pirâmides esfinge ilha de filai núbia abu simbel abdus e dendera luxor sinai charme sheik no mar vermelho e alexandria vivências com Gilberto Bacaro e o mestre egípcio Anuar Al-Karim 5 dias de navegação pelo Nilo com navio categoria 5 estrelas reservas e informações pelo telefone 11 31 15 08 55 WhatsApp 9 9941 10 84 ou acesse www.gilberto bacaro.com a magia do Egito muito além das pirâmides com Gilberto Bacaro é isso aí tá esse mago egípcio né Anuar é filho do meu mestre Anuar Sikrish ele já faleceu em 2007 tá mas tá aí a viagem do Egito será um prazer ter vocês comigo lá né eu vou abrir o telefone 3171 0221 32624490 você pode estar ligando me dá seu nome sua data e a pergunta tá bom tem ligação Oi vamos lá alô 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 bom dia professor bom dia é Marisa tudo bem tudo bom e você Marisa tudo bem gratidão é professor uma pergunta fora concurso público serve algum emprego pra mim porque eu tive um sonho que eu fazia uma entrevista que bom qual que é a sua data é 4 de maio de 82 oito oito novinha ainda mais ou menos é isso deu quando você nasceu eu já tava querendo aposentar filha nada senhor juro juro mas o senhor mas o senhor é muito jovem também ah obrigado viu mas eu já sou assim um senhor idoso entendeu ah mas não parece porque o espírito é jovem obrigado você trabalha com o que eu trabalho na área administrativa mesmo professor eu me inscrevi nos concursos mas tem que esperar né olha tem sim viu tem eu tenho a impressão que era uma loja uma loja de departamentos uma loja de departamentos certo ou uma rede de supermercado grande é alguma coisa assim que tem alguma coisa de azul 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 com alguma coisa vermelha eu não conheço muito supermercado eu conheço Carrefour que tá escrito em azul mas entendeu mas você tem tem sim é mas pra cadastra currículo e todos eles extra pão de açúcar Carrefour entendeu todos eles você tem um emprego só que você vai ficar nesse emprego até abril por quê você vai prestar o concurso você vai entrar e você vai ser nomeada até abril ai que ótimo depois você liga e nos conta dá boa notícia tá bom tá bom professor obrigada viu fica com Deus aí ótimo domingo fica com Deus bom domingo tchau tem mais ligação alô alô oi oi bom dia professor tudo bom tudo bem é simone que tá falando oi simone tudo bom a minha data é 16 de 5 de 7 e 3 eu queria saber assim sobre a minha vida eu tenho um processo judicial que eu já ganhei mas até agora não recebi eu queria saber se vai demorar isso é trabalhista isso vai sim viu é vai sim você deve receber esse dinheiro até no máximo até dezembro ai que bom entendeu é teu dinheiro tá lá mas fica atenta entende vai lá na no ministério do no ministério ministério de trabalho não na justiça trabalhista com seu RG vê que pé que tá fale com seu advogado sim que o dinheiro vai sair até o final do ano ai que bom professor muito obrigada tá fica com Deus aí boa sorte também obrigada tchau tchau obrigado pra todos vocês que estão aqui na minha live né puxa muito obrigado Regiane Andréa Maria das Graças né obrigado mesmo Alexandre um abraço pra vocês obrigado alô quem caiu alô opa alô oi alô oi bom dia bom dia professor é minha data é dia 16 de 3 de 1975 desliga o rádio tá ah e eu queria saber se meu ex-marido volta pra casa porque eu ainda amo ele você você é de 75 isso e ele ele é dia 8 de 7 de 1970 70 70 isso filha oi podemos falar eu eu não minto pras pessoas na consulta a pessoa vai pra consulta e ela tem que ouvir que ela tem que ouvir não o que ela quer tá bom tá não aceita de volta não aceita ele de volta não aceita vai ter no futuro terá coisa bem melhor porque já que ele foi embora deixa ele ir embora ele vai pedir pra voltar a decisão é sua eu no seu lugar eu não voltaria quem foi foi deu pra você entender se você insistir você vai sofrer de novo tudo que você sofreu até agora então sofre mais um pouquinho alivia seu espírito e se prepara pra um mofe maravilhoso que virá na sua vida no ano que vem mofe? que maravilha professor tá bom vai em frente tenha fé leia o capítulo 5, 6 e 11 de Mateus pra você acalmar bem seu espírito e se preparar passa um batonzinho um salto alto levanta um pouquinho essa saia e olha pros bofe na rua que tem homem olhando pra você só você que não tá vendo tá bom? obrigada você merece você merece ser feliz sua avó está aqui no estúdio pedindo que eu fale isso pra você minha avó sua avó tá bom? tá fica com Deus aí boa sorte obrigada tchau nossa mãe a velhinha era maravilhosa como essa velhinha gostava da neta hein puxa maravilha alô alô oi sim senhor professor oi tudo bom tudo bem graças a Deus o senhor tudo bem graças a Deus ah então ótimo ah eu queria saber eu sei a sua maquiagem aí desliga o rádio que não tá dando pra ouvir eu consigo um emprego este ano qual que é a sua data? olha 21 de junho de 66 você trabalha com o que? olha se você vai em produção ajuda a tirar e assim sabe mas a minha profissão eu não entendi o que tá com muito ajudante de produção ah tá é alguma coisa técnica né isso também viu teve muita coisa que influiu mas no currículo não tem como colocar as coisas enquanto colocar o básico que saíram olha tem sim viu você eu não sei a região que você mora mas veja bem veja se você cadastra currículo em montadoras mas não é apenas de automóvel sabe o seu negócio é mexer com metal é isso você tem que ter metal por perto então nessas metalúrgicas cadastra porque tem uma empresa com logotipo vermelho bem vermelho e letras brancas essa empresa você vai trabalhar a partir de outubro mas você tem que procurar no google tá tá tudo bem então tenha vida urbana ainda bem que esse ano então eu tô empregada né graças a Deus se Deus quiser tá bom fica com Deus aí tá tá tchau dá tempo de mais uma então acabou infelizmente tá no fim né mais dois então vamos lá alô alô caiu que peninha então infelizmente nosso tempo tá bem no fim né gente olha o ritual que eu falei no dia 18 não é pra pessoa ir lá fazer um ritual participar do evento é uma coisa assim pra pessoa ir enquanto estiver lá ficar pensando raciocinando na sua vida nos seus carmas no seu destino na missão que você que todos nós temos na nossa vida entende não é apenas um evento será um ritual assim que acho que nenhum budismo no Brasil faz isso porque além de exigir todo um preparo meu e de vocês também exige um certo equilíbrio do grupo budista que vai me dar forças no dia em que eu estiver fazendo o ritual então veja bem você deve pelo menos na segunda-feira parar de comer carne vermelha sangreta pode peixe e peito de frango que não tem sangue bebida alcoólica cigarro e relação sexual com isso você vai se beneficiar totalmente do toque miraculoso de um dos budas claro que não é o grande buda o louvado mas é um buda menor porque existe vários níveis dos budas então para que você possa se identificar bem com isso tá e se possível dar continuidade ao budismo que vão fazer o milagre na sua vida tá bom então veja bem dia 18 às 14 horas chegue mais cedo a rua Estado de Israel 76 estarei com vocês na próxima terça-feira às 18 horas se Deus quiser ele adquerer e namastê muito obrigado a todos para que você antes 1 é 200 20 20 Obrigado.